Opa! Começou, começou, começou! Estamos juntos! Eu tô legal, vai! O balanço geral! Hoje é sexta-feira, graças a Deus! Hoje é dia de meter o louco, hoje é dia de cerca o louco, hoje 21 de janeiro, avisa que eu cheguei e o balanço começou, 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 começou! Uaaaaaah! Cê quebrou esse balanço, eu não senti até o fim! Tá querendo me quebrar, hein? O balanço tá no ar a partir de agora com muita informação, aumenta o som, vai! É o balanço, veja os destaques de hoje, balança! Policiamento reforçado na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. A medida foi tomada depois de uma semana marcada pela violência. Suspeitos invadem dois apartamentos aqui dessa casa, em Vila Velha, durante a madrugada e matam a tiros de uma adolescente e um torneiro mecânico que não teria nada a ver com a história. A esposa dele também foi baleada e está internada em um hospital aqui do município. Mulher é morta a facadas pelo ex-marido em Marechal Floriano. O casal estava separado havia dois anos. De acordo com os vizinhos, as brigas eram constantes e por causa dos filhos. A padaria foi assaltada aqui no bairro São Patrício, na Serra. Os bandidos levaram o dinheiro do CAD, também o celular do estabelecimento. A ousadia deles foi tão grande que eles perguntaram por uma funcionária que havia sido assaltada em uma outra oportunidade. Perigo na Orla, em Vila Velha. Moradores reclamam da imprudência de motoristas que não estão obedecendo a parada obrigatória nas faixas de pedestre. Aqui, ó, toca a buzina do nosso cestou, porque o balanço tá no ar a partir de 11h53. Fecha com o camarão, Vaguinho. Sabe por quê? Porque a gente começa a edição de hoje falando da história de bandidos que invadiram dois apartamentos. Tudo rolou durante a madrugada. Eles mataram duas pessoas e meteram bala numa outra. A primeira vítima foi uma adolescente de 16 anos. Veja comigo, balança!